Olá rapaziada, eu sou o Wilton Matos, você está no canal Sempre Vitória aqui pelo YouTube. E vamos falar desse jogo de amanhã, Cuiabá e Vitória. Vai começar ou não vai começar o campeonato, hein Fabio Mota? Ele disse que o campeonato do Vitória ia começar agora, mas começou então perdendo, né? Para a equipe do Atlético Goianiense. E aí, mas depois disso o técnico Thiago Carpini perdeu os jogadores, né? Você sabe que tem dois atletas que não podem participar porque foram expulsos. P.K. e também o Dudu. Dudu, depois de muita polêmica, vai ficar mesmo comemorando o aniversário dele amanhã, né? Dia 5, em casa mesmo, né Dudu? Espero que sim. E enquanto isso, o técnico Carpini deu uma trabalhada no elenco. Deve fazer algumas modificações, deve fazer algumas modificações. Obrigatoriamente, vai ter que mudar na lateral e no meio campo. Mas pela primeira vez, finalmente, Pablo foi relacionado. Ele que foi contratado aqui mesmo do futebol baiano. Falam bem dos treinamentos dele. E vamos ver se vai ter alguma chance com o Carpini nesse jogo de amanhã. De primeira, acho que não. Mas além de Pablo, outra boa notícia foi que tem mais uma opção para a lateral esquerda. O Felipe Vieira, depois de muito tempo, teve a lesão no joelho, cirurgia, se recuperou. Depois, um novo problema, se recuperou. E pela primeira vez, foi relacionado, então, com o Thiago Carpini. Esse ano, o Felipe Vieira passa a ser uma das opções para a lateral esquerda. Mas Carpini relacionou 23 jogadores. Os goleiros, Lucas Arcanjo e também o Muriel. Aí, Lucas Arcanjo é o titular. Os laterais, o William Lepo, lateral direito. O jogador Lucas Esteves, lateral esquerdo. Esses dois devem ser os titulares. E Felipe Vieira. Os zagueiros, finalmente, a volta de Camutanga, Wagner Leonardo e o Reinaldo. Camutanga e Wagner Leonardo como titulares. Reinaldo deve ser opção no banco de reservas. Aí, vem os volantes. Tem o William Oliveira. Eu vou dar uma pescada aqui. William Oliveira, Leonardo, Luan Santos e Caio Vinícius. Se ele quiser um meio campo mais pegador, ele vai colocar o William Oliveira com o Luan Santos. E aí, de repente, pode colocar o Daniel Júnior como meia de ligação e os dois homens de mais marcação no meio campo. Se ele quiser algo um pouco mais leve, mantém o William Oliveira. Coloca Leonardo, já que o Rodrigo Andrade, apesar de já estar na transição, ainda não foi relacionado. Leonardo pode entrar junto com o Daniel Júnior. É uma das opções. E os meias. Mateuzinho, Daniel Júnior, Jean Mota, Fábio Soares e Pablo. Aí, ele tem algumas opções. Pode colocar o Mateuzinho como um atacante, pela direita ou pela esquerda. Não é isso? Eu preferia que mantivesse o Mateuzinho no meio campo. Que jogasse com o Daniel Júnior, por exemplo, mais aberto. Ou até mesmo com os dois meias. Mateuzinho e Daniel Júnior com dois volantes. O William Oliveira e o Luan Santos. Ou o próprio Leonardo. Esses dois meias e colocasse dois atacantes ali, principalmente, de mais mobilidade. Pode ser o Janderson. E aí, ele deve colocar também, ainda, o jogador Alejandro. Mas vamos lá. Os meias. Mateuzinho, Daniel Júnior, Jean Mota, Fábio Soares e Pablo. Os atacantes. Alejandro, Janderson, Osvaldo, Luiz Adriano, Zé Hugo e o Eric Castilho. Que tem aquele outro nome lá, né? Culebra. Como ele quer ser chamado. Mas, o que é que você faria? Eu acho que o Janderson deveria, sim, ter uma chance como camisa 9 do Vitória. Ele não está atuando tão bem assim pelas pontas. O Alejandro também não. Já que o Léo Gamalho ainda não está relacionado. Também está machucado. Eu tentaria o Janderson ali no meio. Mas, lógico, quem treinou o time foi o Carpini, viu? Osvaldo. É outra pergunta que eu deixo para você. Osvaldo, não já está na hora de voltar à titularidade? De voltar a ter chance no time do Vitória? Será que tudo que o Osvaldo fez, será que já pagou? Será que ele não presta mais? Será que ele não serve para a Série A do Campeonato Brasileiro, para esse time do Vitória? Já que ele está de fora de algumas partidas, já deu um descanso, deve ter dado uma melhorada no seu condicionamento atlético, no seu condicionamento físico, ter aquela arrancada, ter aquela força novamente. Porque é um cara de bola parada muito boa, é um cara de grupo, que a gente sabe disso. É um cara que conhece Série A de Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que o Osvaldo já deveria também estar como opção. Até mesmo para brigar de novo pela titularidade no Vitória. Mas, vamos esperar o que é que Thiago Carpini vai colocar amanhã. Na defesa, repito, não devemos ter nenhuma surpresa. Lucas Arcanjo, William Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Esse primeiro volante pode ser o William Oliveira. Aí vem a dúvida ali, se ele vai atuar com os dois volantes de mais marcação. Luan Santos ou Leonardo. Aí é um de marcação e outro que marca, mas também sabe chegar à frente, tem mais chegada. Se ele vai atuar apenas com um meia, deixando o Daniel Júnior e colocando o Mateuzinho como atacante. Eu repito, eu preferiria ir em um esquema 4-4-2, povoar mais o meio campo do Vitória. Chegar com mais gente na frente, mas também chegar com mais gente na defesa. Já que o Vitória vai enfrentar um Cuiabá, que tem a volta lá do Davidson, né? Que é sempre um jogador que coloca muito fogo no jogo. Teve lá seus problemas disciplinares, mas está reintegrado. Mas vamos esperar. Carpini, faça o seu melhor. Jogadores, façam os seus melhores aí. Por quê? Muita conversa eu sei que teve. Teve reunião lá de direção, teve reunião de direção com comissão técnica, teve reunião lá de todos com jogadores. Enfim, vamos ver quem, como eu coloquei ontem, né? Quem é que vai arrumar essa casa? Será que eles conseguiram arrumar a casa do Vitória? Será que essa casa está arrumada? Isso a gente só vai ver amanhã. Como será o comportamento anímico, antes de mais nada, do Vitória? Como é que esse time vai entrar em campo com a vontade, com a gana? Será que vai ficar naquela retrancado lá, chutando a bola para frente? Não, eu acho que o Vitória contra o Cuiabá tem que, mesmo com um Q mais defensivo, ele tem que também tentar jogar, tentar impor um pouquinho o seu jogo, porque o adversário, afinal de contas, não é nenhum bicho de sete cabeças, mesmo sendo esse jogo fora de casa. Carpini disse que, de repente, fora de casa, os jogadores podem sentir menos a pressão. Eu já disse ontem, repito aqui, eu discordo que no Barradão não tem pressão em cima dos jogadores do Vitória, tem pressão em cima do adversário, tem muito apoio para os jogadores do Vitória. Vamos ver se aquela entrevista de Wagner Leonardo também, quando ele disse que ia cobrar, se cobrar e cobrar também dos seus companheiros, se essa conversa entre os atletas, se isso aconteceu. Vamos ver se o comportamento de alguns extracampos está influenciando para esse comportamento do time inteiro dentro de campo. Todas essas respostas a gente vai ter a partir de amanhã, quando a bola rolar. Se o Vitória não tiver nenhuma mudança na parte anímica, na parte tática, na parte técnica, e também, principalmente, na parte de resultado, porque o Vitória precisa pontuar nesse campeonato, só tem um ponto até agora, nesses seis jogos, é pouquíssimo, é ridícula uma campanha da Série A até agora, ainda falta muito, o Vitória tem chance, sim, de não cair, de até brigar com a Sul-Americana, isso tudo, na teoria, é verdade, mas o que a gente quer ver mesmo é na prática. E na prática, quem resolve são vocês, jogadores do Vitória. Na prática, quem resolve tudo de como esse time vai entrar é você, treinador Thiago Carpini. Que na prática, quem resolve quem fica, quem sai, é você, presidente Fábio Mota. E quem ajuda nessas decisões é você, diretor de futebol Ítalo Rodrigues. Então, a responsabilidade, eu repito, o que eu disse ontem, está no primeiro escalão do Vitória. Esses caras têm que começar a resolver os problemas e, lógico, que a partir do momento que a bola rola, aí é com os jogadores, né? Aí o problema é dos jogadores, as decisões dentro de campo, as finalizações, enfim, tudo isso a gente vai ver a partir de amanhã se o Vitória realmente mudou em alguma coisa ou se vai ser esse mesmo Vitória dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos com fé, vamos com fé que a Vitória vai chegar, com fé em Deus, a partir de amanhã tudo vai voltar a ser alegria para você, torcedor, para a gente, torcedor do Vitória. Eu vou estar comentando lá pela Rádio Sociedade, mas repito, para todo mundo que esses três pontos cheguem amanhã, que chegue pelo menos um ponto, mas com uma boa atuação, enfim, chega é de perder nesse campeonato, né? Se ligue aí, compartilhe o nosso vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, se você não... Como é que chama, rapaz? O sininho lá, né? Se você não ativou o sininho, ative para as notificações e ajude aí o Sempre Vitória cada vez mais. Se quiser ser membro, vai receber sempre alguns vídeos só para membros, vai receber também em primeira mão quando a gente publicar os vídeos. Então, aguardo você amanhã, vou comentar lá pela Rádio Sociedade, mas depois a gente vai bater um papo, com certeza, aqui no Sempre Vitória. Valeu, galera! Valeu pela força! Aumentamos aí mais de 35 inscritos só no vídeo de ontem, e eu espero que isso dobre nesse vídeo de hoje. Valeu, galera! Grande abraço! Vamos lá, Vitória! Vamos lá!